Eu pus na cara o meu melhor sorriso Carreguei comigo a saudade louca E fui seguindo o assovio do vento E não tirava do meu pensamento Cada palavra que ouvi dessa moça Peguei atalho pra chegar primeiro Antes do sol eu ia te beijar Minha esperança fiel companheira Dava-me asas pra poder voar Bati na porta, chamei na janela Mas essa moça não me esperou Queria tanto perguntar pra ela Cadê aquele amor que me falou Fiz correr e atropelei o tempo Fiz tanta coisa pra te ver, amor Mas vou tirar você do pensamento Força, não brinca com esse cantador Fiz correr e atropelei o tempo Fiz tanta coisa pra te ver, amor Mas vou tirar você do pensamento Força, não brinca com esse cantador Então tirei o sorriso da cara A saudade na mar A saudade na mar se mandou daqui E outro vento me levou de volta Meu pensamento abriu outra porta Sua lembrança, moça, vai sair Bati na porta, chamei na janela Mas essa moça não me esperou Queria tanto perguntar pra ela Cadê aquele amor que me falou Fiz correr e atropelei o amor Fiz correr e atropelei o tempo Força, não brinca com esse cantador